Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço abertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei, talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar, eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar mais valor até a luz do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja eternamente como um girassol, de costa pro escuro e de frente pra luz. Eu tô tão melhor. Obrigado, meu Deus. Espero que ajude aí a confortar algum de vocês em algum momento difícil e se Deus quiser um dia nós vamos entender tudo isso aí.